Bem com vocês, espero que sim, bom meus amores, hoje o vídeo é de atualizados, tá bom, de janeiro do Luiz, espero que vocês gostem, tá, ignorem o barulho da rua, de fralda, ele vai estar utilizando 20 fraldas, tá, em torno de 20 a 25 fraldas, tá, ele ainda na gaveta, tem mais na bolsa de passeio, então tem o total de em torno de 20 a 25 Dessa fraldas kids aqui, que eu não vejo a hora dela acabar, e em seguida eu vou estar colocando mais 6 em uso, tá bom, que ficaram, é, desse mês de dezembro, 10 minigui do baby, que foi enviada pela minha amiga Anai Pastorelli, tá De toalha umedecida, eu vou estar colocando essa daqui da Pet Baby, né, já tá na bolsa de passeio E essa daqui da Baby Free, tá E da Tralala também, com 50 unidades, tá Se essas 150 não derem, depois eu atualizo pra vocês, se as fraldas não derem também, eu atualizo pra vocês, tá bom É, de haste flexível, gente, ele ainda vai estar utilizando essas aqui da Tops, tá É, com antigermes, que contém 150 unidades, qualquer coisa se precisar, depois eu compro outro e coloco Tá, e qualquer coisa eu deixo no meu Instagram pra vocês e venham falar, tá bom É, aí, gente, de produtos pro banho e pós-banho No banho, ele vai estar utilizando esse shampoo, tá bom, da turma da Xuxinha, de 400ml, que também foi a Nike que me mandou E o condicionador, tá Ainda no banho de shampoo e condicionador Eu vou estar utilizando esse shampoo aqui da Tralala, tá bom, de lavanda E o condicionador, tá Ambos os dois de 200ml Aí, gente, aqui tem o sabonete da Ruggs, tá Extra suave aqui, na saboneteira, tá bom É, e tem o da Tralala, que eu abri hoje, né Ó, tá bom Que, no caso, é esse daqui, tá, ó Então É esse Aí, pra lavar as roupas dele, já tá o restante em uso da Boat Baby Porque vai vencer, gente, ó Deixa eu pôr a cabeça pra baixo Mas vai vencer, ó No mês 3 de 2020 Então, né, já tá em uso É, de shampoo e condicionador também Né, se precisar, mas creio eu que não vai precisar Às vezes, se eu quiser dar uma mudada Eu vou estar colocando Aça duplinha aqui da Xuxinha Tá De 120ml cada De camomila Tá, deu super certo aqui com isso E de sabonete líquido Eu vou estar utilizando, né Eu tô utilizando quando eu vejo que tá um dia, assim, mais fresquinho Esse aqui, tá bom Tchad Camomila da Hug De 200ml Logo, logo eu trago a resenha dele pra vocês Tá, dos demais produtos também Então, aqui é isso Aí, gente De pós-banho Eu vou estar utilizando É O A colônia tá bom de lavanda da Tralala Tá, depois eu vou trazer a resenha da Do kit pra vocês Eu vou ainda comprar o sabonete líquido, tá É Mentholate Se precisar Esse aqui Sem ardor, tá bom De vez em quando tá sendo umas bolinhas nele Mas creio eu que seja do mescal Outra colônia também É essa aqui da Xuxinha de Lavanda Que é muito cheirosa pra ficar em casa Tá Mas não é sempre que eu tô usando, não É Outra colônia também Que eu vou estar colocando na água do banho dele Tava usando a Natura Agora eu vou estar colocando essa daqui Tá bom Da Pompom Ó, ela vem esse mês doze de dois mil e vinte, tá Então eu vou estar colocando Pra ela não se perder É De hidratante Se precisar Eu vou estar colocando esse daqui da Mamãe Bebê Tá bom Fragrância relaxante É Se precisar Vou estar colocando esse talc em creme da Bebê Vida Tá, ó Talc em creme É Aí A gente tá em uso Eu ia deixar em estoque Mas vai voltar com certeza pro estoque Tá Esse Essa loção hidratante aqui da Ruggs de Amêndoas Se vocês quiserem resenhar Deixa aí embaixo Que eu já tenho o pneu formado De pente e escova Vai estar utilizando essa escova E esse pentinho aqui Tá É Se precisar A gente vai estar colocando esses comprimidinhos aqui na água do banho Né Aquele roxinho Ó Esse aqui Tá bom É Aí gente Pra hidratação no cabelo Né Eu já uso duas vezes esse daqui da Tralala Tá bom Kids Da embalagem do Unicórnio É uma delícia o cheiro Tá bom É E Creme de pentear Tá utilizando esse daqui da Palma Olive Kids, tá Que é uma delícia Gente, o cheiro dele Se vocês quiserem que resenha também Deixem nos comentários E ele, gente É Pode ser usado Em crianças A partir de 3 anos, tá Que já é kids Tá bom Aí, gente É Eu vou estar utilizando Se precisar Que ele tá bem gripadinho Esse Sinustrate aqui Tá bom Tá Nasal É De pomadas Né Como eu falei pra vocês Ele tá Né Às vezes ele se assa Às vezes não Então eu vou estar Utilizando essa Nistatina Com óxido de zinco E é boa também Pra quando a criança Se machuca E vou estar colocando Também em uso A tralala Tá bom É É E daí Se precisar Vou estar colocando Essa daqui Tá É Tá bom Essa acetato de Dexametasona Tá Então foi isso aqui também De amaciante E sabão em pó Vou mostrar pra vocês Aí se precisar A gente Vou estar colocando Esse Vick Baby Também, tá Aí, gente Pra roupa É Eu vou estar utilizando Esse Omo Tá É Omo Lavagens Perfeitas É Amaciante Eu tô utilizando Esse daqui Tá bom E só tem o restinho Desse daqui Da Uau Tá Bem pouquinho Tá por aqui Assim mais ou menos Né E provavelmente Quando eu for lavar Alguma roupinha separada Eu coloque E o álcool Tá Esse daqui Da Zulu Tá bom Esse Sabão Esse É Amaciante aqui Gente Ele é muito cheiroso E eu mostrei No vídeo De comprinhas Pra vocês Minhas últimas Comprinhas Do ano Eu paguei 4 reais Tá Deixa eu mostrar Aqui pra vocês 4 reais E esse daqui Da Uau Gente Eu não mostrei Tá no vídeo De comprinhas Mas foi 6,50 O álcool Eu acho que é Por volta De uns 5,6 reais E o O sabão Eu acho que é Por volta De uns 18 Tá Que faz Nas compras Do mês Então Como não foi Eu que fiz Compras Com a minha mãe Esse mês Então eu não sei O preço Tá Mas É Os atualizados Do Luiz São esses Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Não deixa de se inscrever No canal Tá bom Se você não for inscrito E ativar as notificações Tá E de alimentação Gente Deixa eu falar pra vocês Eu não coloco Vocês sabem Que eu não ponho Então Ele só toma Só um silão De multissereais Ou Nescau Tá Ele só pode tomar O Nescau Da lata azul Porque o outro Nescau Então gente Voltando O outro Nescau Ele tem alergia Tá Eu já descobri Que ele tem alergia Ao outro Nescau Então eu não dou Tá bom Mas esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Um super beijo Até o próximo vídeo